A senhora Aniel Franco, das despesas discricionárias do Ministério da Igualdade Racial, que são cerca de 12 milhões, 6 milhões gastou com passagens e diárias. 6 milhões gastou pra fazer farra com o dinheiro público ao redor do mundo. E sabe quem ela levou e já gastou mais de 100 mil reais como assessora? A assessora racista, que atacou os paulistas, que atacou os descendentes de europeus, que chamou de safado quem mora no estado de São Paulo. Eu muito dificilmente, nos microfones dessa casa, falo palavrão. Porém, quando nós estamos discutindo aqui uma solenidade, um evento oficial do governo, que paga um milhão de reais para uma apresentação, que me desculpem, não sou eu que inventei o nome, não sou eu que coloquei dinheiro público nisso, não foi meu ministro que promoveu essa patifaria. Mas quando utilizam o nosso dinheiro para, num evento de saúde, promover um show de horrores chamado, literalmente, bate-cu, é a expressão que o Ministério de Vossas Excelências utilizou. Mas se querem falar sobre os requerimentos, então eu não vou encerrar. Então, deputado Kim. Obrigado, senhora presidente. Olha, eu muito dificilmente, nos microfones dessa casa, falo palavrão. Isso porque eu entendo que respeitar o cargo que eu ocupo é respeitar os meus eleitores, os 300 mil paulistas que votaram em mim para que eu estivesse aqui em mais um mandato. Mas confesso que sinto, muitas vezes, vontade de dizer palavrão quando vivencio e vejo, escuto coisas aqui dentro desta casa. Porém, agora, neste momento, quando nós estamos discutindo aqui uma solenidade, um evento oficial do governo, que paga um milhão de reais para uma apresentação que, me desculpem, não sou eu que inventei o nome, não sou eu que coloquei dinheiro público nisso, não foi meu ministro que promoveu essa patifaria. Mas quando utilizam o nosso dinheiro para, num evento de saúde, promover um show de horrores chamado, literalmente, bate-cu, é realmente um negócio que me faz quebrar a regra do meu mandato de não utilizar expressões de baixo calão, porque é a expressão que o Ministério de Vossas Excelências utilizou para descrever oficial. É o que está na página do Ministério de Vossas Excelências. Então, não sou eu que estou utilizando palavra de baixo calão, apesar de sentir vontade de falar várias palavras de baixo calão ao ver que meu dinheiro, dinheiro público, está sendo utilizado para financiar esse tipo de iniciativa. Quando eu, neste final de semana, estava lá em Parelheiros e via que na Unidade Básica de Saúde não tinha papel higiênico, não tinha gase para atender as pessoas, e o Ministério da Saúde está promovendo esse tipo de evento, tem requerimento meu, requerimento do deputado Ivair, requerimento de outros deputados, justamente para que a ministra venha aqui e explique esta aberração, vou me esforçar muito aqui para não falar um palavrão, mas essa aberração, essa promiscuidade, essa patifaria, esse escárnio, essa canalice com o dinheiro público que foi feito. Porque não basta só agora roubarem nosso dinheiro, agora também usam o nosso dinheiro para, literalmente, assim, dar um tapa na nossa cara, tirar sarro da nossa cara. Também, e aqui aprovamos o requerimento de fiscalização que vai ser encaminhado ao Tribunal de Contas, a fiscalização de um contrato que o Ministério da Saúde firmou, um contrato de 285 milhões de reais que o Ministério da Saúde firmou com uma empresa que tem um funcionário e que tem um capital de um milhão de reais. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, isso cheira suspeito. Como é que uma empresa que tem um funcionário e que tem um capital de um milhão de reais consegue vencer, aliás, consegue ser contratado pelo Ministério da Saúde, salvo engano, com dispensa de licitação por 285 milhões de reais? Isso precisa ser apurado. Isso precisa ser investigado. A saúde do nosso país está um caos. Em São Paulo, pelo menos, nós conseguimos, junto ao governo Tarcísio, implementar a tabela paulista do SUS, que dá fôlego para as Santas Casas, que dá fôlego para os hospitais, para as UBSs, para as UPAs. E, enquanto isso, o governo federal não só mantém a tabela SUS defasada, e era uma promessa do então candidato Lula reajustar a tabela do SUS, não reajustou e ainda joga o nosso dinheiro no lixo, fazendo apresentação de obscenas com dinheiro do Ministério da Saúde, e ainda utilizando 885 milhões de reais para contratar uma empresa com um funcionário. Esse é um ponto que eu queria deixar claro, que a ministra deve vir aqui e deve prestar esclarecimentos em relação a isso. E, para finalizar, senhora presidente, eu quero falar sobre o último requerimento de convocação e requerimento de auditoria, que eu também apresentei nesta comissão, em relação ao Ministério da Igualdade Racial, da senhora Aniele Franco. A senhora Aniele Franco, das despesas discricionárias do Ministério da Igualdade Racial, que são cerca de 12 milhões, 6 milhões gastou com passagens e diárias. 6 milhões gastou para fazer farra com o dinheiro público ao redor do mundo. E sabe quem ela levou e já gastou mais de 100 mil reais como assessora? A assessora racista, que atacou os paulistas, que atacou os descendentes de europeus, que chamou de safado, quem mora no estado de São Paulo. A assessora racista, inclusive, publicou, e eu tenho registro, publicava, assim, é uma gente tão deslumbrada, é uma gente tão corrupta, tão pequena de alma, que, com o menor contato com o dinheiro público que tem, já se enlambuza todo, é um negócio, assim, nojento. Vai lá e posta nos stories, bar e restaurante de luxo de Nova York, em que ela só está lá porque está gastando dinheiro do Ministério da Igualdade Racial. Eu quero perguntar do porquê, para a ministra, eu quero que a ministra esteja aqui, do porquê que ela gastou metade da verba discricionária do ministério com viagem e com passagem. No que isso combateu o racismo? No que isso ajudou os negros? No que isso ajudou qualquer minoria discriminada? Absolutamente nada. Ela não só se vangloria de utilizar um avião da FAB para assistir jogo de futebol, como gastou metade da verba discricionária do ministério para passear o mundo em restaurante e hotel de luxo e levar sua assessora racista. Por isso deve esclarecimentos a esta comissão e por isso que nós aprovamos a vinda da ministra aqui e ela deverá vir e deverá prestar esclarecimentos sobre esses gastos. porque é muito fácil chamar o povo paulista de safado, de descendente de europeu, como se isso fosse uma coisa negativa, como se isso fosse uma coisa... querer vincular a etnia, a origem, ou mesmo a própria imigração, que é da natureza do Estado e da cidade de São Paulo como uma coisa ruim, como uma coisa negativa. É muito fácil xingar os paulistas e discriminar os paulistas e ser racista com os paulistas. Agora parece que foi muito difícil deixar de utilizar o dinheiro dos paulistas para ficar viajando ao mundo em viagens de luxo. E é por isso que, em nome do Estado de São Paulo, eu chamo a ministra a esta comissão e vou exigir esclarecimentos dela do porquê que, em vez de combater o racismo, ela está aumentando a desigualdade usando o dinheiro do mais pobre, do negro, daquele que mora na periferia, que paga um imposto pesado sobre o governo Lula agora com taxação de 92% em compra online, para ela ficar viajando ao mundo, fazendo graça, gravando story em restaurante de luxo. Obrigado, presidente. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.